E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estão bem? Finalmente nós vamos no brechó, tá? No brechó, porque as pessoas disseram Ah, tu disse que ia no brechó, não foi, não fez vídeo, não fez nada Então eu vou lá no brechó, vou tentar gravar pra vocês, porque, gente, é tanta gente lá Aí eu fico com vergonha de, sabe, tá falando, gravando, as pessoas ficam tudo olhando, eu não sei se pode Comprei já alguma cor no brechó? Já comprei E eu uso, vou mostrar pra vocês agora Gente, isso aqui que eu comprei no brechó, ó, esses negocinhos aqui, né, essas frutinhas de vidro Que infelizmente deixou cair um, ó, quebrou aqui, ó, a folhinha Olha que lindinho, é de vidro, tá? Que eu comprei também essa bandeja aqui, que eu achei tão fofinha Comprei isso aqui também, foi coisa assim de 20 centavos Não tá mais o preço, mas eu acho que foi isso São uns 20 centavos isso aqui, a bandeja foi 85 E isso aqui, pessoal, eu gostei tanto, eu postei até lá no meu Instagram Que eu achei tão bonitinho, ó, isso aqui é de açúcar Só que eu coloquei chá aqui dentro E isso aqui é de leite, né, porque querendo ou não, os holandeses tomam até chá com leite Isso aqui é de leitezinho, só que eu não uso Então tem aqui as xícaras As xícaras com o pires, olha que fofinho Ah, e o meu pote, né, olha aqui de chá, que fofinho Ah, eu achei muito, 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 muito fofinho Então eu uso assim, quando eu tô, né, querendo tomar um chazinho, uma visita, vem Eu comprei isso lá no brechó E eu paguei, sabe quanto? Nisso aqui, só, só o conjunto aqui, tá? Os pires, isso aqui, ó, eu paguei 5 euros Então eu achei tão bonitinho Aí eu, ah, comprei Só que agora eu fui lá no brechó de novo E eu vi umas outras xícaras Mais bonitinha do que essa E eu fiquei assim, ah, eu quero, eu quero, eu quero E eu vou lá olhar de novo Então eu vou levar vocês comigo hoje pro brechó Olha, pra mostrar pra vocês Eu comprei esse espelho aqui também, ó Não repara bagunça não, que meu marido tá arrumando tudo Comprei esse espelho Olha o tamanho desse espelho Aí aqui em cima, ó Eu coloquei essa luz Tanto, olha só que maravilha Tanto em cima Como embaixo Eu coloquei essa luz aqui Quando eu estiver me arrumando, eu ligo a luz Fica tipo assim, hum, aquelas caras, aqueles espelhos de Superstar, entendeu Então gostei muito Gente, eu paguei esse espelho aqui no brechó 17 euros Ele tem mais de um metro, assim, ó Ele é um metro e pouquinho E olha o tamanho E outra, ele tem essas borduras aqui Amei esse meu espelho Foi 17 euros e 50 Então, meu povo Eu vou chegar aqui já no primeiro brechó E vou tentar mostrar alguma coisa Mas isso aqui não é fácil, gente Porque é muita gente aí dentro E aí eu não sei se pode gravar, sei lá Fico meio envergonhada Mas eu vou tentar mostrar pra vocês Ó, já chegamos aqui, ó Tá tudo laranjado Porque já decoraram aqui como holandês, né Olha só, tudo laranja Olha só, eu acabei de chegar aqui, ó Já tem esse banco aqui É um banco baroque E um banco desse Se arrumar, gente, vale mais do que 500 euros Mas eu vou arrumar? Não Porque eu não tô atrás de trabalho, né Olha, tem muita coisa, ó É muito breguês, né Mas tem gente que compra muito Eu também Olha que bonitinho Ó, esses copinhos aqui Que eu achei mais bonito Do que o meu, ó Junto Com esses pratinhos aqui, ó Só que a cor, essa cor é a mais lilás E o meu já é bem rosinha Então não dá Mas que é lindinho, ué Esse aqui é bem maior, ó Xícara bem maiorzinha E o conjunto tá por R$ 2,95 Esse aqui combina Olha, esse aqui combina com o meu Só que eu não vou comprar, né, pessoal Ó, aqui tem mais Ó, aqui tem mais também Desses conjuntinhos Ali tem mais E aquele ali é mais simplesinho Eu gosto mais desses antigozinhos Que fica mais bonito Gente, tá lotado, olha Um monte de gente aqui E esse aqui é um conjunto completo, ó Completo Ali tem pratos Esse é de café Olha, xícara Só que esse aqui é bem simples Aquilo ali também, ó É um conjunto completo pra cozinha Só que eu não tô vendo o preço Mas deve ser uns R$ 10,00 no máximo Gente, você acha que o holandês não compra? O holandês compra E muito nessas lojas Só na minha cidade Que não é uma cidade grande Tem três lojas dessa Três Eu acho que eu vou só em duas Essa e mais outra Mas dá muito holandês E também estrangeiro Que compra, né Aqui, bastante Mas fica um pouco complicado Mostrar pra vocês tudo Porque tem um monte de gente andando aqui Eu não sei se eu posso gravar Mas... É... Vou continuar mostrando Depois eu vou em outra loja Gente, tudo que você tá vendo aqui É pra vender Tudo Tudo, tudo, tudo Talheres Tudo Tudo que tiver aqui é pra vender, ó Tchau, tchau Música Olha só, esse aqui é um rádio bem potente, bem mesmo, porque a gente tem um em casa E ele é por 5€, ó, esse aqui e esse aqui é R$3,50 Agora um radinho desse aqui, R$2,50 E tudo é testado, viu pessoal, tudo é garantido, assim, que já foi testado e que funciona Aí pra cá, vende livros, ó, CDs Já lá na parte de baixo, vende roupas e tal Mas eu não vou aqui no negócio de roupa porque... E tá lotado de gente, então não dá pra mostrar nada Eu vou agora pro outro brechó e lá eu acho que vai dar pra me mostrar a sessão de roupa pra vocês Sou louca por esses conjuntinhos, esse é de café Olha que bonitinho Vou até ver o preço, amei Mas onde é que eu vou colocar um negócio desse lá em casa? Meu marido vai reclamar, com certeza Mas esse aqui tá lindo Olha só, que fofo Chegamos aqui no segundo Agora bora entrar, né Olha gente, esse conjunto aqui Todo azul Ai, eu gosto de uma desses tape pots Olha, esse conjunto tá por 15 euros Achei caro 15 euros Mas eu acho que é aqueles antigos meus chinês, né Agora, esse aqui é um kit todinho de cozinha, ó Eu acho que esse aqui não faz parte Eu acho que esses três aqui faz parte E esse aqui são outros E esse todo completo, ó Com esse prato, aquilo ali tudinho, ó Esse aqui tá por 25 euros Já me compraria Aquele ali também Mas é porque esses aqui são antigos, né Aí tem esses outros mais simples Ali tem outros também Então, ó Aqui tem pratinhos E desse jeito Esse aqui são feinhos Feio, né? Ó, então isso aqui tudo é pra vender Tudo corre de segunda mão Ali em cima tem cadeiras Ah, tem essa mesa aqui Também mesa boa Boa, madeira, madeira Então, olha só essas cadeiras Né? Pra quem chega imigrante, assim Que não tem uma cadeira onde sentar Esses locais são bons Que você pode comprar tudo bem baratinho Por exemplo, essa mesa Olha só Essa mesa tá por... Não tá focando 30 euros E é uma mesa de 6 pessoas, ó Ai, que fofo Que fofo Ai, que fofinho Ai, que é tão bonitinho, né? Gostei Só que não vou levar, viu? Não vou levar Então Quando eu tô atrás de alguma coisa, assim Específica Eu sempre venho olhar aqui primeiro Nessas casas Que sempre eu acho Por exemplo Eu comprei Todos os quadros Do meu Estúdio, vamos dizer Estúdio de gravação, né? Aqui Eu gastei só 2,50 Agora eu vou mostrar pra vocês Aonde foi que eu comprei, né? Que quadro bonito Lindo Lindo, lindo, lindo Né? Deve estar 1,50 Então, pessoal Eu comprei aqui, ó Nessa mistura toda aqui Eu comprei esses quadros Por exemplo Esses aqui, assim Muito fofos É coisa de 10 centavos 15 centavos São novos também, ó Coisa novinha Eu gosto desses Meios barocos, assim Meio doidinho Isso aqui deve ser uns 10 centavos Não é caro Não é caro Tem uns que estão ainda Novos, ó Empacotados ainda, ó E aí as pessoas não usam Ganham Esse aqui também, ó E aí traz pra cá E é coisa, assim Bem baratinha Então, tô na sessão de roupas agora E não vou nem filmar, gente Tem um monte de gente pra ali E aqui as roupas são bem baratinhas São tudo de segunda mão também Tudo de coisa de 1 euro 1,50 Tá 2, 2, 2, sabe? Essas coisas Não vou dizer que eu nunca comprei Já eu acho que eu comprei Eu comprei, sim, um casaco Semi novo Semi novo, novo, novo Mas é muito raro eu comprar Por exemplo Olha isso aqui Então as pessoas Tem muita gente que compra, gente Tem muito holandês que compra também aqui Então É... Ai, eu tô com um negócio aqui no meu olho Ai, tem uma velha que me olhou De um jeito que ela quase me come Bonitinho Muito lindinho Olha só Só que eu não vou comprar Tem aqui também É brinquedo Gente, tem muito brinquedo Eu vou levar esse aqui pro meu filho Eu vou ver se presta Vou ver quando chegar em casa Mas tem muito brinquedo aqui E eu vou levar uma outra coisa que eu achei Mas eu vou mostrar pra vocês só em casa Caraca, irmãozinho Olha o que eu achei aqui Um carrinho daquele ali Aquele carrinho é caro pra dedéu Vou até ver quanto é que custa ele aqui Menino, na época que eu tava grávida Esse carrinho era muito caro É um estoque Nossa Olha só Acho que tá bonzinho, né? Acho que tá bonzinho Nossa mulher tá bem aqui Faz rodinhas também Vou até ver o valor dele 15 euros A mulher acabou de me dizer Esse carrinho valia 900 euros E aqui tá por 15 euros Não gosto mais de fazer isso Antes eu comprava e revendia Mas dá muito trabalho, sabe? E se eu levar Eu vou ter que limpar Eu sei que se eu botar na internet agora Do jeito que tá aqui Eu ganho uns 150 euros Mas pensa na preguiça Pensa na preguiça Até 15 euros Tá bonzinho Tô pensando se eu levo ou não levo Acho que eu não vou levar não Não tenho um saco mais pra isso Mas antigamente eu fazia muito E ganhava muito dinheiro Só que Tô pensando Ainda Negócios tão bonitinhos Como esse aqui A gente coloca a vela Mas é tão fofinho Antigamente eu comprava muito Muito, 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 muito Agora Jamé Esses aqui são bonitinhos Mas eu não compro mais não Não mesmo Olha É desse jeito aqui A velinha fica aqui Assim Aqui na Holanda É muito Típico Vela O brinquedo aqui é legal Bem legalzinho Aí você vai apertando aqui Os dentes do cachorro Aí quando tu apertar o errado Ele te morde Ai Tá vendo? É muito massa isso aqui É coisa de 10 centavos Mas eu não compro mais De jeito nenhum Levava muito bagulho pra casa Ó Aperteu certo Agora eu não compro mais não Fascinada por sapato Já saí do brechó Fim da uma passadinha aqui nessa loja Olha esse tênis da Nike É muito lindo Tá por 50 euros Só vou comprar quando entrar na promoção Então Olha esse tênis aqui Mas eu gosto mesmo É da Nike E do Puma Da Puma Puma Sei lá Esse aqui tá de 15 euros Gente Esse sapato aqui Olha que fofo 15 euros E agora eu tô indo pra academia Tô ficando fitness Mas tava dando uma olhadinha aqui Acho que eu não vou comprar nada não Não porque O tênis que eu quero ainda tá 50 euros Então tem que esperar E aí meu povo O que que vocês tão achando do meu cabelo Tô fazendo uma transição no cabelo E aí eu vou Eu gravei pra vocês Como é que eu tô fazendo isso aqui No próximo vídeo Ou sei lá Vai aparecer aí pra vocês Enquanto isso Vamos aqui né Andar por aqui Curtindo aqui né Comprando aqui né Não vou comprar não Vamos embora Pronto pessoal Já vou pra casa Eu tô aqui numa loja Onde tá tudo de promoção Mas sabe quando é aquele dia Que você não quer comprar nada Pois é hoje Ai Tô olhando aqui Mas sabe Melhor nem gastar dinheiro Então vou pra casa agora Então meu povo Cheguei em casa Agora Tô rindo aqui Que aconteceu um negócio na rua Mas eu vou mostrar pra vocês Qual foi o breguesse Dessa vez que eu comprei Olha O que eu comprei Foi isso aqui Coisa de besta Coisa besta Ó Foi esse negocinho aqui Ai É tão bonitinho Ele é de gesso Achei tão bonitinho Porque parece assim Que vai dar aqui ó Olha como ficou bonito E eu comprei isso aqui Gente ó Por quê? Porque eu faço meu kefi E aí Eu coloco meu kefi Aqui dentro Tomo assim Ó Ou então Suco de limão Também Eu fiquei pensando 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 Será que eu levo? Será que eu não levo? Acabei trazendo isso E comprei esse negocinho Aqui também Pro meu filho Que é muito legal No total Eu paguei 2 euros 2 euros Por isso aqui Esse potezinho Aquele brinquedinho E isso aqui ó 2 euros O que é isso? 2 euros Pois é pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um like Compartilha Se inscreve no canal A gente se vê a próxima vez E quando eu for num outro brechó Maior Né Que lá assim Lá dá pra me gravar Beleza Assim Os outros Ficarem olhando Aí É Eu gravo Tá? Se você gostou do vídeo Dá um like Até a próxima vez Tchau Tchau